Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. Boas notícias para Rogério Senne, tem volta de titulares na zaga e tem um desfalque importante também no Bahia. Vamos conferir tudo aqui no canal RK Bahia. Mas antes eu peço a você, meu amigo, se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Lembrando que esse conteúdo tem sempre o apoio da KTO. KTO, onde a diversão acontece. Te registra lá na KTO através do site kto.com e entre com o cupom promocional KODAMA e você ganha 20% a mais de bônus. KTO.com, onde a diversão acontece. Olha só, o Esporte Clube Bahia conta com três retornos para o duelo importante contra o Cuiabá em Salvador. O jogo em casa, a torcida vai prestigiar, vai lotar em Na Fonte Nova e o Bahia tem que partir pra cima. Moratral direito, Gilberto e o zagueiro Canu, que estavam lesionados, voltam para esse confronto. E também o zagueiro Vitor Hugo, que estava com gastroenterite de última hora e desfalcou o Bahia contra o Grêmio. Está de volta recuperado também. Os três estão voltando contra o Cuiabá. Mas o Bahia tem um desfalque importante, que é o Meia Tassiano. Ele não joga, ele está suspenso, o Tassiano. O Vitor Hugo, ele treinou normalmente na representação do elenco na segunda-feira e deve voltar à equipe titular. Contra o Grêmio, a zaga foi formada por Gabriel Xavier, de boa atuação, e David Duarte. Marcos Vitor entrou no segundo tempo e voltou a jogar após sete meses o Marcos Vitor. Vale lembrar que Raul Gustavo, o outro zagueiro, segue lesionado, entregue ao departamento médico. Com isso, a tendência é que a zaga volte a ser formada pela dupla considerada titular pelo Rogério Ceni, que é Canu e Vitor Hugo. Já Gilberto reassume a posição, que foi ocupada por Cicinho, de má atuação novamente diante do time gaúcho. Por outro lado, o Meia Tassiano, que foi titular em 90% dos jogos do Bahia. Suspenso, ele é desfalque para a partida contra o Cuiabá. E aí, o técnico Rogério Ceni vai ter que encontrar a melhor formação no meio de campo, com a Cevedo, com o Rezende e com o Caule. E mais um, e mais um, que pode ser aí o Léo Cittadini, enfim. Ele pode atuar também com três atacantes, com a Demir, com a Everaldo e com o Biel, ou ainda ter o aproveitamento de Luciano Juba. Ou ainda, claro, talvez a preferência dele por Iago Felipe. Bahia e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira, 20 horas, na Arena Fonte Nova. O duelo válido aí pela trigésima terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O esquadrão, que vem de derrota para o Grêmio, por 1 a 0 na Arena do Grêmio, fora de casa, ocupa o décimo quinto lugar, com 37 pontos, empatado com o Cruzeiro, que é o primeiro dentro dos E4. Já o Dourado, que empatou com o Santos por 0 a 0 ontem na Vila Belmiro, aparece em décimo segundo, com 41 pontos. E o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, alfinetou o Bahia, entre outros clubes que tornaram-se SAF. Olha o que ele falou, Vasco, Cruzeiro e Bahia são SAF e estão brigando contra o rebaixamento. Muita gente achava que o Grêmio ia brigar para não cair esse ano, disse, e o Grêmio está entre os quatro melhores do campeonato. Durante a entrevista após vencer o Bahia por 1 a 0, o técnico Renato Gaúcho foi questionado sobre os clubes que se tornaram SAF no futebol brasileiro, como o líder Botafogo e o Red Bull Bragantino, que também está na parte de cima da tabela, e que tem modelo parecido de administração, ambos sem elenco badalado, mas brigando pelo título. O treinador gremista aproveitou para alfinetar, afirmando que o Grêmio, mesmo sem investimento, também está na briga. Além disso, ele lembrou que os três clubes que subiram com o Clube Gaúcho no ano passado, Bahia, Cruzeiro e Vasco, se tornaram SAF, mas estão lutando contra o rebaixamento. Muita gente achava que o Grêmio ia brigar para não cair esse ano. Por que você não citou o Grêmio? O Grêmio também está brigando pelo título. Mas esses clubes com dinheiro é mole. Você vai no supermercado com dinheiro, você compra camarão, lagosta, você vai duro, você vai comprar arroz, feijão com todo o respeito. O presidente assumiu o clube esse ano com dificuldade financeira muito grande e mesmo assim, olha o ano do Grêmio. Então, com todas as nossas dificuldades, sem uma SAF, eu não tenho nada contra a SAF, mas eu digo, sem uma SAF, o Grêmio está brigando lá em cima disso. Aí está a competência, isso se chama competência, de ter trazido um jogador diferenciado como o Luiz Soares. O Bahia, com todo o dinheiro do Grupo City, não teria condições de brigar com o Grêmio para ter Luiz Soares? Pois é, mas e aí cadê a competência? É isso que eu falo, né? Cadu Santoro não trouxe um centroavante de qualidade. O Grêmio, sem dinheiro, contando com patrocinadores, trouxe Luiz Soares, para mim, um dos melhores jogadores deste campeonato brasileiro. Dez informações do Bahia aqui no canal, RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.